Estamos de volta com a Lerge Entrevista de hoje, com o nosso entrevistado, deputado estadual Samuel Malafaia, que já fez mais de 60 leis. Nós fomos para o intervalo deixando essa provocação aqui, perguntando para ele, mas então como é que uma pessoa, você, eu, nós que estamos aqui, queremos participar da sociedade civil com a parte de educação, cultura e saúde gratuita, voluntariamente, como é que a gente faz, deputado? Olha, essa provocação foi cruel, tá? Porque a gente faz a lei, tá certo? E a gente, e eu estou careca de falar com o meu pessoal aqui, que a coisa só fica pronta quando termina, mas aí na hora que eu faço, que eu vou fazer a lei, eu faço a lei, batalho para que o projeto vire lei, passa nas comissões, vai, o governador sanciona, aí a gente acha que o governador e a equipe dele vai cuidar, mas eles, coitado, tem tanta coisa para fazer, eles precisam regulamentar. Então, essa lei, quem vai dar o passo inicial é o conjunto da Secretaria de Cultura, Educação e Esporte, mas eu tenho que também provocar, e eu quero também provocar vocês para me ajudarem, no sentido que dê um toque, porque esse comentário de vocês me provocando é muito importante, porque, veja bem, eu também tenho uma lei agora, agora a gente tem que aproveitar para apresentar. Você vai em algumas padarias, em alguns putiquins, bares, tem lá um patê, tá? Pater, tem lá pasta de não sei o que, bolinho, eu fiz uma lei que a padaria, o estabelecimento comercial, é lei comercial, claro que não tem que botar, grulhar o bolinho e botar, tem aqui cloro, açúcar, nada disso, né? Mas tem que ter um livro, eu vou até dar um nome nesse livro e reforçar, por causa da sua provocação, tem que ter um livro nutricional, o livro dos cuidados, porque a pessoa, por exemplo, você vai na padaria, me dá esse pão preto, tá escrito lá, mas não tem nada que tenha naquele pão, então eu acho que nós temos, pão de milho, quanto tem de milho nesse treco aí? Que milho é esse, entendeu? Pão doce, o que esse negócio é? Então tinha que ter nas padarias, onde vende comida fracionada ou porções, um livro, não precisa estar lá, a minha senhora pode inferir o caderno, onde está o quibe, a quibe dessa padaria, tá, tá, tá. Se tiver alguma coisa errada e o cara passar mal, você pode constatar, fazer análise da química daquele produto e acionar a responsabilidade do estabelecimento, isso é uma coisa, uma coisa acho que necessária demais para estar parada. É, uma coisa elementar, o senhor tem toda a razão, até porque o senhor ganhou uma comenda da Associação Carioca dos Diabéticos, porque o senhor acabou se tornando um baluarte, uma figura central na medida que o senhor defende as pessoas, os portadores de diabetes, né, E também, nesse sentido que o senhor está se referindo aí, a esse livro que cuidaria, então, de cada ingrediente, discriminando dentro de uma padaria ou de um estabelecimento com comida fracionada, vai defender também os celíacos, que são aquelas pessoas que têm a dificuldade na digestão do glúten, não é verdade? E outra coisa, eu quero dar parabéns a você aí, a direção do programa, porque esse programa está em utilidade pública, eu não estou aqui aparecendo, isso é utilidade pública, de fato você trouxe um outro assunto, por exemplo, sal, tem que estar no bolinho de bacalhau, tem tantos de sal, ele não precisa analisar todo, botar cada bolinho com papelzinho, igual tem numa garrafa de leite ou de iogurte, não, mas tem o livro, tá lá, o bolinho de bacalhau, tem tantos por cento de sal, não sei o quê, óleo é feito no azeite, bacalhau é tal, isso já era para estar rolando no Brasil. Olha, obrigado por vocês terem me dado essa oportunidade, que eu acho que eu tenho feito coisas assim e fico preocupado em fazer, e agora eu acho que está na hora de voltar para fazer com que aconteça. Deputado, quem agradece somos nós, o senhor sabe que o senhor é que é a grande estrela, né, nós estamos aqui todos deleitados de estar aqui fazendo essa entrevista, é muito engrandecedor para todos nós. Mas deixa eu voltar naquilo que você me perguntou, perdão, eu te atrapalhar, posso? De forma alguma. Da hemoglobina aplicada, da Associação Carioca, né, eu estava verificando aqui que o Rio de Janeiro, a cidade, o nosso estado, é o campeão em você, as pessoas perderem membros do corpo humano por causa de uma inflamação que não tem circulação e a pessoa tem que amputar. E no Brasil também é elevadíssimo o que o governo gasta e as pessoas gastam com remédios para controlar a diabetes, o açúcar, é uma coisa assim, uma loucura. Então, nós combinamos, né, eu fiz essa lei e quando a pessoa vai fazer o exame de sangue e deu ali a glicose alta, então o laboratório é obrigado a informar a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, então, faz um cadastro e não custa nada, e saúde, por quê? Porque se o cara tiver um problema de glicose, de açúcar grave, ele vai para o hospital público, o cara que, agora me lembrei de outra líquida, daqui a pouco eu falo contigo, daqui a pouco vai para o hospital público, vai dar um prejuízo, vai dar um custo, não é prejuízo da saúde, é um custo para o estado muito grande, ao passo que se o estado se comprometesse em alertar e ajudar e deixar fazer um exame no hospital, periódico, quando ver que a pessoa é uma situação grave, isso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar agora o apoio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu sou amigo de uma professora que é catedrática lá em Direito e ela se interessou muito pelo assunto, junto com essa Associação Carioca Diabetes e a que alerje, para nós, então, fazermos uma cartilha ou estudarmos, esse pessoal da associação não tem nem sede, então eu estou pensando em falar com o presidente, nosso presidente, que ele é muito, muito atencioso, um homem de bem, muito sensível nessas questões, porque aqui não é questão de deputado Samuel Malafaia, eu fico muito feliz quando eu tenho alguma coisa que eu posso compartilhar, daqui a pouco você vai falar no projeto meu aí, se você lembrar, se não eu te falo, sobre água que eu fiz, comecei com ele e depois terminei com Luiz Paulo, então, as parcerias para o bem da população é coisa muito interessante e, para mim, não afeta nenhum o brilho de cada um de nós. Ah, eu vou falar assim, já que o senhor já abriu aqui esse flanco, vamos entrar, porque o senhor é um deputado holístico, o senhor participa de todos os segmentos da sociedade, sempre muito preocupado com o bem-estar do cidadão. E esse projeto de lei que o senhor fez do reuso das águas, das chuvas, ele é fundamental. O senhor poderia contar um pouco para a gente quais têm sido os benefícios, porque, afinal de contas, nós estamos a água ouro branco hoje em dia, né? Sempre foi, mas agora mais do que nunca. Exatamente. No meu primeiro mandato aqui na Leste, em 2003, eu não sabia que projeto, a gente chega aqui, não sabe como fazer um projeto, fui aprendendo, mas eu tinha experiência e, quando eu fui na CEDAR, eu também dirigi um programa de saneamento chamado ProSanear. Esse programa colocou água e retirou o esgoto de mais de 50 favelas aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei três anos nessas favelas que estão aqui espalhadas. Então, eu via como era difícil trazer água potável para aquela população, ter que bombear, fazer uma caixa lá em cima, depois distribuir a água. Ao mesmo tempo, você andando nos grandes condomínios, você vai à praia, até andando de carro, às vezes você vê o caboclo com uma mangueira de água potável. Ali eu vi várias vezes, no Atlântico Sul, ali perto, a gente vai na praia ali no Posto 5, às vezes, o cara com uma mangueirona, ou então aqueles negócios de água tratada pela CEDAR, tá certo? Sendo aspergida para molhar a planta. Molhando planta, lavando uma área de cimento encimentada enorme, lavando o carro com água bebível, potável. Por outro lado, os grandes supermercados com área de estocagem de alimentos, não pode ficar com mau cheiro, tem que lavar sempre. Água potável, da melhor qualidade, tirada do Rio Guandu, super poluída, com um monte de produtos químicos, um monte de trabalho, uma caríssima, lavando fruta velha, lavando o chão que está imundo. Então, eu falei... Reputado, um detalhe mais, deixa eu fazer um adendo, porque esse aqui é uma provocação. Fazendo a descarga do vaso sanitário em água potável, para essa finalidade, isso é uma barbárie, o senhor tem toda a razão. Então, a minha lei começou com o aproveitamento de água na chuva, em unidades grandes, né? É fácil, você tem que botar calha em cima e, quando chove, botar num recipiente, é barato e uma bombinha para lavar o chão, tem que ter uma peneira para não deixar cair terra, folha. Depois, eu evoluí para águas cinzas, que são chamadas de reúso. E essa lei de aproveitamento de água na chuva pegou algumas universidades, começaram a fazer logo e me elogiaram, me mandaram carta, tudo bem, lá no início do meu mandato. Depois, eu fiz a reutilização de águas cinzas, que é a água que você usa para tomar banho. Não é para beber depois, não. Tomar banho, lavar louça e lavar roupa e o tanque. Aí, essas águas chamadas águas cinzas, elas são coletadas. Mas, agora, ainda não está muito desenvolvido. Mas, no futuro, elas terão uma neutralização pequena, pequena, nada, 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 se fosse caro, se fosse inviável, já tinham dado pau na minha lei, né? E ela vai, então, ela vai para o sistema de descarga. Ela não é, ela é chamada água cinza, mas ela não é preta, nada disso. É porque é o nome que se dá a técnica com essas águas, e elas ficam claras, só não fica translúte-se, né? É a famosa água de reúso, ela já foi usada, mas não foi no esgoto. Então, é um tratamento simples, olha, são litros e litros e metros cúbicos de água que nós vamos aproveitar. No futuro, isso vai acontecer, nós estamos preparando as gerações futuras. Hoje, já estão aproveitando muito mais a água da chuva. Águas cinzas, aí nós já partimos para uma segunda ideia, que eu tive a parceria do deputado Luiz Paulo, junto com ele, nós melhoramos a minha lei de águas cinzas para um aproveitamento melhor, uma aplicação melhor. Então, hoje está tranchando, é só chegar e fazer, o caminho está preparado. Deputado, os espectadores que nos acompanham aqui e que gostam da sua linha e que veem a sua atuação tão efetiva, como que eles fazem? Quais são as suas redes sociais? Que eles possam mandar sugestões, os próprios fiéis, não só da sua igreja, mas das outras que compactuem com essa linha de trabalho e desenvolvimento do senhor. Como que eles fazem para ter acesso à sua assessoria, poder eventualmente se juntar a esse movimento que o senhor organiza a quatro mandatos? Afinal de contas, quatro mandatos não são para qualquer um, né? Não, eu sei, olha, eu uso o Facebook, muito no meu nome, eu uso o Samuel Malafaia, o Instagram, mas a ferramenta que eu gosto mais, que me personaliza, é o Zap, entendeu? Eu recebo o Zap das pessoas e respondo porque, na minha opinião, é como se você tivesse, a meu ver, o Facebook e o outro, o Instagram, eu acho eles muito, muito, assim, descaracterizados de personalidade, é a minha ideia. Quando você faz um Zap, que o cara te manda uma notícia ou pergunta a informação, você pode até falar, você pode escrever à vontade para que a pessoa entenda, e não tem limitação, você faz aquela coisa com bastante caracterização da verdade. Então, eu gosto mais quando as pessoas me comunicam pelo meu Zap. Ligue para 99719731. Você imagina que o pessoal respeita poucos ligados. Então, quem quiser falar comigo, pode falar no meu número, no meu telefone, no meu Zap. Eu sou um homem público, eu não posso me esconder. O que eu vou esconder? Se eu quiser me esconder, eu vou pegar uma bermuda, vou ficar em casa, jogando baralho lá com o meu netinho, esperar a minha bisneta ficar grandinha e passear com ela. Mas enquanto eu direi, aqui não tem jeito. Olha, então, na mesma medida em que o senhor tão gentilmente nos elogiou, ressaltando aqui o nosso compromisso com o senhor, nós também aqui da TV Alérgica queremos, na mesma medida, retribuir, porque é uma atitude nobre do senhor, de franquear um contato direto, fornecendo o seu WhatsApp. Então, o senhor autoriza que nós coloquemos aqui e divulguemos o seu Zap. E nós queremos agradecer demais ao senhor, ao seu irmão também, saudar não só ao senhor, à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, o que já está e o que estão por vir, e a todos os fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que nós temos tanto carinho, orgulho e respeito. Desejar paz, saúde, que 22 venha mais recheado de leis incríveis, que o senhor possa ser iluminado por Deus, contribuindo tanto para o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado, Cláudia. Você é um amor de criatura. O seu diretor está de parabéns, a equipe técnica. Eu aprecio muito o trabalho de vocês e quero dizer que estou muito satisfeito e muito realizado por estar trocando ideias com vocês sobre esses assuntos tão importantes para a nossa população. Muito obrigado, um beijo, um abraço para vocês. Beijo para o senhor. E, olha, nossas câmeras são sempre suas. Quando o senhor quiser, é só nos ativar, está bem? Está bom. Muito obrigado. Beijo. Até a próxima. Fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto